Tudo dando errado eu saí Fui pôr a cabeça no lugar Restaurante lá na sul parei E quando eu notei Minha boca começou a secar Veio ela me cumprimentar Em meu vidro sussurrou Em dois mil eu vou Sabe a cara de sem graça Foi a que eu fiquei Paisagem, pedi pra sentar de graça Ela me xingou, pilantragem Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada por favor não cobra nada Dá uma sentada que passa Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada por favor não cobra nada Dá uma sentada que passa Tudo dando errado eu saí Fui pôr a cabeça no lugar Restaurante lá na sul parei E quando eu notei Minha boca começou a secar Veio ela me cumprimentar Em meu vidro sussurrou Em dois mil eu vou Sabe a cara de sem graça Foi a que eu fiquei Paisagem, pedi pra sentar de graça Ela me xingou, pilantragem Sabe a cara de sem graça Foi a que eu fiquei Paisagem, pedi pra fazer a faixa Ela me xingou, pilantragem Paisagem Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada por favor não cobra nada Dá uma sentada que passa Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada por favor não cobra nada Dá uma sentada que passa Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada, por favor não cobra nada Dá uma sentada, que passa Gabriel do Borel, produziu, explodiu Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada, por favor não cobra nada Dá uma sentada, que passa Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada, por favor não cobra nada Dá uma sentada, que passa Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça